Bom, a gente trouxe muita fala de quem discordava da Leila e automaticamente concordava com a gente, comigo pelo menos, né? Inclusive eu vi nos comentários aí que muita gente concordou com ela, normal, democracia é assim que funciona, cada um pensa de um jeito, interpreta de um jeito e se respeitando segue o baile, né? E agora, aproveitando esse embalo, vamos trazer o Thiago Leifert aí falando, né? Mandaram pra gente lá na caixinha de perguntas no Insta, inclusive, pode mandar, mano, no nosso Insta pessoal, o meu é erlan.jesus7 e do Bruno é ramosbrunou, né? Você manda no nosso pessoal ou lá no meu grau, que no meu grau é mais difícil. Mas manda no pessoal, ó, reage a isso aqui, vê isso aqui, aí como eu já falo, né? Se for pertinente ao canal, se eu achar legal, eu vou trazer aqui, mas de qualquer forma, pode mandar, tá? Eu vou dar sempre, eu vou responder, dar ok lá, agradecer, beleza? E já deixa sua inscrição também no canal, seu comentário, seu like é muito importante pra gente, tá? Vamos ver o que o Thiago Leifert falou aí sobre a Leila Pereira, né? Se ele concordou, se ele não concordou. É um pouquinho diferente de outras falas que a gente trouxe, então é interessante pra gente analisar também, beleza? Bora aí pro vídeo, e aqui é uma live que ele fez, né, também, 46 minutos. Eu vou ver um trecho aqui, e aí você pode clicar no link na descrição e acessar o like completo lá pro canal deles, o 3 na área. Beleza? Bora aí pro vídeo. Ela tava falando de austeridade, ela falou um monte de coisa, sobre investimento, sobre cuidado com as contas. Então, olha só como ela introduziu esse assunto, porque ela também tá apanhando por causa dessa declaração. No dia que eu sair do Palmeiras, não é se entrar outro presidente que não siga esse mesmo caminho, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras já voltar a ser o que era em 2014. Essa é uma declaração forte, mas ela tá falando de política do clube. Nós, torcedores, eu como São Paulino, que já mostrei aqui o nosso conselho deliberativo, Cássio Santista, pelo amor de Deus, tem o Flu também, que teve problemas por muitos anos, ela não tá falando de política, ela não tá dizendo, porque as manchetes saíram também é, ela tá dizendo que se a Crefisa sair, eles caem, que se não tiver ela lá, ela cai. Não, 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 não. O que ela tá dizendo é cabeça. Ela está dizendo que na política do clube lá do Palmeiras, tem gente que não tá bem intencionada, como tem em todos os clubes, inclusive no São Paulo, no Corinthians, no Santos, no Fluminense, no Flamengo, tem gente que não quer o bem do clube, tem gente que tá lá pra fazer baderna, pra brigar, pra ganhar dinheiro em cima de jogador, pra ganhar dinheiro em cima de contratação, vocês sabem como a Pito toca. E o que ela está dizendo é que há pessoas querendo tomar a presidência do Palmeiras que não seguem o raciocínio normal, da austeridade, da transparência, é isso que ela tá dizendo. Ela não disse que sem a Crefisa vai cair, sem mim vai dar tudo errado. Não, foi isso que ela falou, mas é isso que está saindo em todo lugar. O Palmeiras volta pra segunda divisão, gente. Isso é uma palavra, isso é forte também, mas é um alerta que daqui a alguns anos a gente vê. Se entrar uma pessoa na presidência do Palmeiras que não siga esse raciocínio, essa sonora vai envelhecer bem. Aí é muita subjetividade. É, mas é a opinião dela. O que ela tá dizendo é que tem gente querendo entrar no clube que não tá com as melhores das intenções. Mas já vi todos os presidentes, o Marcelo Teixeira na época do Santos falava disso também. Verdade, normal. Se ele sair, se o Santos ia cair. Normal. Gente, se vocês pensarem bem, refletir, sabe? A coisa mais natural do mundo é você não ser campeão de algum campeonato. Campeonato Brasileiro, são 20 clubes. Um só vai ser campeão. Então, se você não for, ameaça de morte. O que é isso? Ela tá muito certa, gente. Desculpa, ela tem toda razão. Isso não existe. Futebol é entretenimento. Uh, mexer em outra coisa, não. Futebol é política. Aí pegou, aí ela foi. Ai, futebol é política. E vocês, como formadores de opinião, por favor, ajudem nisso. Nós, aqui dentro do Palmeiras, somos pessoas preparadas. E essas pessoas que ficam gritando aí na porta, esses torcedores organizados, que preparam o que essa gente tem, meu Deus do céu, para administrar um clube, para falar o que é melhor ou não para um clube da grandeza do Palmeiras? Que isso, sabe? E, às vezes, alguns jornalistas, eu falo com muita liberdade, porque eu também sou jornalista, eu sempre falo isso, porque eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Eu queria muito ser bilionário, Leila, não queria ser jornalista. Não pode dar ouvido para isso, gente. Ela está certa. Dão ouvido para isso mesmo. E isso é um vício que a gente já conversou aqui também, que é internautas detonam não sei o quê. Cara, eu me formei, eu trabalhei anos, eu fui repórter, eu fui apresentador, eu chego lá no Big Brother, ele fazia uma manchete lá no UOL, etc., pegando a opinião do arroba XPTO034 sobre a minha condição da prova do líder. Quem é essa pessoa? Ela foi treinada para fazer o que eu faço? Por que ela não está fazendo e eu estou? E a gente pega essas opiniões aleatórias de rede social e oficializa na imprensa, bota lá na manchete, não sei o quê. E ela tem razão. Cara, é a presidente do Palmeiras, é uma mulher bilionária. O jornalista usa isso para validar a opinião dele, né? Exatamente. O cara vai... Qualquer ser mané falando qualquer besteira para validar a opinião dele. Isso. Bota as palavras-chave que eu quero. Ah, achei três caras aqui. Internautas detonam, lifers, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ela está falando de um ponto para o jornalista que a gente precisa, sim, refletir, cara. A gente tem que falar com quem é profissional. Você pode dar a opinião do campo, você pode... Isso é futebol, é entretenimento, você vai criticar ali, não sei o quê, mas você oficializar a opinião de uns caras que quebram o sede, que picham o muro, não dá. Não pode. E não pode fazer isso. Que preparo que essa gente tem para dizer o que é melhor para um clube do tamanho do Palmeiras? Não tem preparo nenhum. O que eles fizeram na vida? O que eles construíram na vida? Além de confusão, ameaça, dor, morte... Nossa, é um pausa, Tiago. Mas olha só, isso é forte o que ela falou, tá? Não tem preparo nenhum. O que eles fizeram na vida? O que eles construíram na vida? Além de confusão, ameaça, dor, morte... A forma como o Palmeiras conduziu a morte da torcedora da Mancha Verde, que a gente já conversou aqui 700 vezes, ela deu uma dica importante aqui, tá? De como ela pensa e de por que o Palmeiras agiu da forma que agiu. Com uma homenagem protocolar no telão do estádio e mais nada. A dica está bem clara. Sabe, não pode dar ouvido para essa gente. Você tem que dar ouvido para as pessoas de bem, que querem o melhor para o futebol, para valorizar o futebol, para valorizar o trabalho de cada um de vocês. Cara, ela está certa. Fala, Bolt. Terminamos a entrevista. Enquanto a gente está conversando, não vou dizer nome, não vou dizer clube. Chegou uma mensagem de um amigo meu que trabalha num clube de futebol. Falou, cara, aqui a gente descobriu até que tem gente de torção organizada no CLT do clube, sabe? Então é um problema muito enraizado. A Leila encarou isso, né? E quando ela chegou no Palmeiras, a visão dela era muito parecida com isso. Eu lembro que eu fui numa festa, eu fui num show de punk rock na quadra da Mancha Verde. Você faz umas rodas punk, Bolt? Você gosta de uma rodas punk? Não, eu não tenho mais idade para isso. Não, tá bom. Não, não, não. Estou inclusive com a camisa do Chorão aqui, ó. Mas eu não tenho mais idade para isso, mas eu gosto do som. E aí eu fui, era um show do Pennywise, na quadra da Mancha Verde. Porque a Mancha Verde estava alugando a quadra, porque quem estava pagando a quadra era a Leila. A Leila pagava a quadra deles e o aluguel da quadra. Então eles ainda estavam lucrando em cima disso. E aí tinha um amigo meu que era da Mancha Verde, que ele estava trazendo para mim cerveja de graça, porque a cerveja também quem bancava era a Leila. Então as geladeiras estavam todas cheias e era a Leila que bancava. Então ela, num primeiro momento, ela entrou nesse sistema. Eu acho que ela tentou, sabe, cooperar com a galera para entrar no negócio. Deu comidinha na boca do jacaré. Deu comidinha na boca do jacaré. Uma hora o jacaré foi de você. E ela percebeu... É, o Alisson falou que a mesma Leila participou, patrocinou a torcida no carnaval. Ela fez isso. E ela entendeu que esse sistema está errado e que ela pode e ela vai combater, entendeu? Que é o que a gente, eu e o Thiago, a gente já teve essa discussão um milhão de vezes lá no Globo Esporte. Cara, eu acho que a galera já respondeu, né? Ela está criticando a parada, mas ela entrou de cabeça quando ela entrou para o clube. Antes de entrar como presidente, ela participou de muita coisa da Mancha. Igual aí, investiu e tudo mais. Estava na parada, às vezes ela não sabia como era, não conhecia as pessoas, não sabia como funcionava. Aí ela entrou e se assustou com o negócio. Leila Pereira, 500 anos de curso. Ela não conhecia tudo isso. Ela conheceu tudo lá. Tá ligado? Tipo assim, mano, é muito fácil. Você vai, investe, não sei o que tem. Aí deu errado para você ir de algum jeito. Você sai e sai falando mal. Eu acho zoado, né? O Thiago tem suas questões organizadas, a gente sabe, a gente já trouxe aqui, inclusive. Vacilou lá no assunto muito triste, inclusive, do falecimento da Gabi. Ele vacilou naquela época. A gente, inclusive, trouxe tanto ele vacilando quanto ele se corrigindo, digamos assim. Ele fala ali que o clube agiu daquele jeito por causa que a Leila já está com essa... Não sei, eu acho que se foi já por essa briga aí com a organizada, se por causa daquilo o clube não agiu de uma maneira mais correta, eu já acho zoado. Acho zoado. Não é porque a gente está falando de uma vida de qualquer jeito, mano. Tá ligado? É esse que é o problema. A questão da marginalização da parada, você coloca... Que eu já falei aqui em 500 vídeos. Você coloca todo mundo no mesmo... Você vai lá na organizada, tem os caras que você acha que é a bandida, é isso, aquilo. Aí você coloca todo mundo. O vídeo anterior, a gente trouxe aqui o próprio Cross, que é corintiano, falando... Pô, tem gente ruim na organizada? Tem gente ruim na torcida comum também. Tem gente boa na organizada, tem gente boa na torcida comum. Tem gente boa e ruim, infelizmente, em todos os segmentos da sociedade. A sociedade funciona desse jeito. Mas, assim, o Thiago realmente já não é muito fã de organizada e ainda traz... Aproveitou essa questão da Leila, né? Enfim, eu trouxe uma visão diferente e não concordo com o que o Thiago falou. Obviamente que o ideal seria eu sentar e trocar uma ideia com ele, né? Ficar respondendo aqui acaba ficando difícil e tudo mais. Mas é isso, eu trouxe uma visão diferente. Acho que tem gente que, inclusive, concorda com ele. Eu não concordo, né? Quero deixar bem claro. E também não tem problema concordar com o que eu falo. Se você concordar ou discordar, a questão é você ter educação na conversa mesmo, no diálogo. Beleza, mas comentem o que vocês acham. O link da live completa para vocês assistirem aí está na descrição, beleza? Tamo junto.